Galera, antes do vídeo começar, mano, gostaria que você se inscrevesse no canal, que desse aquele like maroto e que ativasse o sininho, mano, pra você não perder nada aqui do conteúdo Microsoft. Se já se inscreveu, mano, se já deu like, vambora pro vídeo, né, rapaziada? E fala, galera, o Microsoft na área trazendo pra vocês uma sociedade camuflada aqui no canal, mano. Então já para tudo que você tá fazendo, se inscreva no canal e mete aquele dedão no like maroto pra fortalecer o corre, demorou? Manos, hoje quem tá comigo é o Alan DVD, o Dark Game, o Diego, o Gabriel 660123 e o Zanete Roletequente, manda um salve aí, Zanete. E aí, galerinha, vamos se camuflar hoje que ninguém vai achar nós. Rapaz, o negócio hoje é que... Hoje tem placa, a gente vai botar a placa na frente, a gente vai botar a placa atrás, a gente... Película na frente, a gente... Ô, Cidade Camuflada hoje tá cabulosa, meu irmão, se liga. Tá sendo uma das mais difíceis, cada dia a gente vai se aprimorando mais ainda. E hoje... Gostou que a gente aprendeu a acionar o Pisca? Ainda não, o Pisca já aprendeu também? Já aprendeu também. Uai, o do Pisca eu não tava lembrando, não? Não, não, filho. É, ah, é o do Pisca. O Pisca é modo avançado. É mesmo, é o do Pisca. Já estamos pegando o manhã do Pisca também, galera. E detalhe, hoje o nosso parceiro Gabriel 0661 0003 aqui, ó, que ele coloca o número do telefone dele no nick, que eu não sei o porquê, né, ele tá aqui, mano. Como ele é agora o novo procurado do bagulho, ele que vai pegar aí com nós, beleza, Gabriel? Eu já vou me lascar logo de primeiro, então. Já começa de batismo. É, você já vai se lascar logo de primeiro. E depois, galera, depois que ele começar o pega aqui, eu que pego na metade do vídeo, demorou? Mano, já deixa seu like, não se esquece, compartilha com um amigo seu e tamo junto, meus queridos. Vambora! Galera, enquanto a galera tá configurando ali, já estão trocando seus carros, tá ligado? Eu já tô tocando o meu aqui, ó. Só que eu não vou que esse aqui não, né, tiozão? Vou mostrar pra vocês aqui o carro que eu vou, né, meu parceiro? Ah, moleque, ó, já deixei ele tunadinho aqui, tem até placa na frente, meu irmão. Aí é pra zoar um pra rápido, né? O Gabriel não vai entender nem nada o que que tá acontecendo, tiozão. Graças ao Zaneteira que meteu a placa daquele modelo, mano. Lembrando que o canal do Zanete tá na descrição, hein. Ó, a plaquinha na frente, se liga. E, Dark, sai voado, Dark. Eita, mano, já tá todo mundo aqui, já? É louco, ó, já estamos fragando os camuflades, hein. Mano, deixa eu ligar meu mapa aqui, que agora eu que não vou pegar, né, mano? Então tem que ligar o mapa, pô. Meu mapa já vive ligado automático, tá ligado? Pra eu ver os miliantes que tá chegando do lado aí, mano, ó. Tá suavão. Mano, agora eu vou esperar o restante da galera ali, tiver no fluxo. Na hora que tiver no fluxo ali, o Gabriel falar já, a gente vai, demorou? Vambora. A hora que aparecer, aí... Tá ligado, tá ninja, já. Tô vendo nada, hein. Então, continua assim. Eu vi o camarada sobe ali em cima ali do refi, hein. Pronto, posso ir? Não foi nada. Pode, porque eu já dei um vazares aí em você. Pode ir, pode ir, tá tudo no jeito aí, então? Partiu, vambora. Vambora, mano, ó. Eu tenho que treinar essas rotatórias, mano, que nessas rotatórias é capaz de eu ficar, hein. Ó, já pode... Os carros do Força é meio bugado nas rotatórias, eles fazem meio que dando drift. É. A loirinha da PM tá chegando, hein. Lourinha da PM? Lourinha da PM. Ai, adoro, vambora. Eita, mano, tô acelerando muito, tô parecendo o Ken Block aqui agora, tiozão. Calma aí. Nossa, e eu tô vendo a nossa viatura querida aqui. E a viatura é de quê, mano? Já avistei alguém ali. Eita, meu irmão. É a Kravik. Fala aí, Maicão. E aí, como é que tá, mano? Sua avão? Tão de boa. Tão só aquele rolêzinho. Rapaz. Vamos ver, mano, o que que vai dar, hein, velho. Você é doido, Cachoeira. Tem uns NPC aqui, ó, trabalhado no crime aqui, ó. É. Trabalhado no Fino Gold. Rapaz. O Gabriel tá sem entender o que que tá acontecendo, meu querido. Nossa, eu não tô vendo ninguém. Rapaz, já teve uns quatro, passou pra você ir já. Tá mais perdido que criança na Black Friday. Ainda bem que ele fez essa volta, hein. Tá mais perdido que criança na Black Friday, hein. Criança na Black Friday, é lá na Re-Hap, tá ligado. Eu tô atrapalhando o NPC aqui, ó. Deixa eu ver, calma. Eita, meu irmão. Acho que tem alguém ali, mano. Ô, mano, vocês não ficam me seguindo, não, mano. Pô, chega a dar um desespero aqui na alma. O dedo... No asfalto tá marcado quanto que tem que dar por hora. 40. Ah. É, ué. Ô, mano. Quarenta milhas? O dedo é por hora. Austrália é... Austrália é quilômetro. É quilômetro? É padrão da Inglaterra. Eu tô parando em PC. Nossa, essa... Essa é pessoal também, é cultura. É cultura mesmo. Mas é claro. Mas é claro. Todos... Mano, onde é que o Gabriel foi parar, mano? Tá todo mundo aqui no centro da cidade. O Gabriel acho que foi tomar um café logo no primeiro dia de serviço dele ali. Mano, eu tô com a padaria pra dar aquele retoque ouro. Me lembra muito uma rua que eu já passei, mano. Que da hora. Passou um suspeito ali. Quem começa a risar, fica em silêncio. Deixa eu trabalhar esse cara aqui, peraí. Deixa eu ver. Ai, meu Deus do céu. É a loirinha da PM, hein? Eu já vi essa loirinha bastante. Ó, o Zanet. Ó, ó. Eita, mano. O Zanet tinha que ir catando pneu na minha frente, tiozão. Cê é louco. Deixa eu travar esse cara aqui. Ele tá muito tranquilo. Deixa ele aí. Esse é o tal do Mula. Smarco nunca aguenta. Não, não, não. Não passava nem aguenta. Mano, tá muito difícil isso aqui, velho. Escapou a empregagem. Opa, 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 opa. É um NPC. Mano, ainda bem que o Gabriel pega e tá pegando pro medo. Ah, pai, quem que pegou a porra de um cara? Exatamente igual a... Nossa, você não pegou o cara que eu. Mano, sai de pé de mim, Zanet. Mano, dois errar, a mesma coisa. Ele vai ver, mano. Ou não, daí, que ele não desconhece. É, ele vai falar. Os NPCs vão errar exatamente a mesma coisa. O NPC é tão bom. É você aqui na frente. Pô, isso aqui tá muito difícil, velho. Muito difícil. Eita. Nossa, tem uma zona de Byron Bay que eu desconhecia. Pô, mano, ainda bem, velho, que é a primeira vez que o Gabriel tá pegando, mano. Que se ele já tivesse sacado os movimentos, nós tivéssemos o momento na bosta. A gente já tava ferrado. Hã? A gente já tava ferrado. Nossa, peguei a principal. Peguei a principal, bati 200 por hora. O que é que é esse no cruzamento aqui? Deixa eu dar uma olhada nele, peraí. A que você tava olhando na frente da Transit é uma X5, não é uma X6. Olha, você vê, Gabriel? O camarada tá te desafiando, Gabriel. Pois é, não. Agora eu não sei mais onde que tá essa X5, mas tudo bem. Vai, vai, esse cara daqui. Ele tá muito calmo. Muito sereno. Deixa ele passear, deixa ele passear. A polícia quase causou um acidente ali, vocês perceberam? Quem? A polícia quase causou um acidente. Ah, não, essa polícia aí, ela é bem rígida, né? Ela deve ser aqueles caras que compraram a licença. Tem uma suspeita aqui, ó. Os anete. A gente perde vida, anete. Peguei um. Quem é esse aqui? Quem é esse aqui? Tô sabendo de nada. Quem que é esse aqui? Sou eu. Mas vocês tem o tempo negado, é a morte, né? Dá foca, galera. Esse cara do fitinho aqui, ele tá mentirando, velho. Não funciona, não. Mano, o dedo tremeu, velho. Não tem não, velho. Mano, eu tô vendo esse cara aqui, velho. Não é possível. É eu, Gabriel. O dedo tremeu. Mentira. O dedo... Olha lá, olha lá, olha lá. Olha o quadrinho na frente. Ô, velho. O Gabriel passou por mim umas cinco vezes, mano. Ele ficou me bicando eu pra caralho. Eu falei, nossa, mano, não vai dar merda. Mano, eu tava desconfiando, mas eu não tinha certeza. Mano, mas na hora ali, agora que... Véi, você parou um camarada ali e eu tive que fazer a curva, tá ligado? Na hora que você falou, olha ele, camarada ali, o meu dedo afundou no acelerador, sem querer. Vamos lá, mano, vamos lá. Muito bom. Muito bom. Isso vai caralho. Mano, velho, não tem o que fazer, mano. Você que pega... Você que pega. Você não fica com a mesma adrenalina que você sendo pegado, não, mano. Véi, eu chego que eu tô tremendo, meu irmão. Você é doido. O dedo aqui... Dá um acelerado no menino. Nossa, mano, o dedo aqui tem que ficar meia volta, tá ligado, mano? É cabuloso, mano. E aí, você achou quem? Quem que foi que você tinha achado além de mim? Eu achei o Alan. Eu. Você achou o Alan? Mano, só achei o Alan. Ó, o Zaneteira toda hora tava passando atrás de mim. Mano, vou fazer o seguinte. Agora é eu que vou pegar, demorou, mano? Que eu não vou ficar assim, desse jeito aqui, não. Que eu tô passando mal. É, rapaziadinha, voltamos aqui, mano. E agora é o Microsoft que vai pegar no bagulho. Tá ligado? Vamos que vamos. Eu já tô... Ó, é capaz de ter uns três aqui já atrás de mim e eu não saber, ó. Se liga. Tem grandes chances. Tem grandes chances. Zaneteira, Leitequente já está no... Ó, mano. Quando você é o predador, tu fica estigado, tá ligado? Predador. Nossa. Nossa. Feroz. Nossa, quem diria, hein? Menino feroz, tá ligado? Menino feroz. Mano, eu tô com cara de ser alguma coisa, aquele bicho é lindo, velho. Parada aí, meu irmão. Mas já? Quero carteira. Não, eu quero carteira. Deu seta, filho da mãe. Vocês aprenderam a dar seta mesmo no bagulho? Sim. Eu te falei que eu aprendi os assetos, só que eu não vou contar. Não tá sabendo de nada, hein, meu querido mãe. Então, mano, vocês têm que me ensinar a dar seta. Tem as configuração avançada lá, a seta direita. Não tá no PC, né, no programa do PC, eu tô ligado. Nossa, mano. Tem que me ensinar a dar seta aí, velho. Ó. Quem que é esse camarão? Não, agora deu piscar letra. Piscar letra, vocês não sabem fazer isso, não. É só apertar de seta pra direita e esquerda ao mesmo tempo. Ah, tá. Aham. É só você apertar bem rapidinho que daí o jogo não... Ué, como assim? O freou aqui do nada. O outro aqui freou do nada. Eu nem parei na frente dele. Como é que ele freou? Ô, mano, o problema é que agora vocês estão com placa, vocês botaram peligro, vocês estão todos... Vocês estão tudo... Ué! Nossa, a noite é nossa. É. A noite é nossa, né? Oi, eu andando com o tramongue. Essa noite é chuvosa. Deixa eu conferir aquele miliante ali, mano. Como assim? Pô, o camarada tava de roda... De roda amarela. Lembra, Zominha, mano? Até tá passando tanta gente aqui. Meu irmão. Uai, véi. Uai, véi. Uai, Berg. A placa desse camarada aqui tá errada. O que que é esse camarada aqui? Que placa? Esse camarada aqui tá com a placa errada. Aí é top, hein? Aí é top. Em vez dele botar um espaço, ele colocou dois pontos no meio. Aqui. Não. Se liga. Se liga ali. Quem foi? Quem foi? Essa. Esse aqui foi o mais top. Eu tô bem lendo a placa, tem dois pontos no meio. Quem foi? Que louco. Quem foi? Era eu. Era eu, Diego. Nossa, eu ia. Eu ia sentando fuga na polícia. Aí tu vacilou, hein, Diego? E aí, Zaneteira. Vamos? Vamos embora, galera. Nessa chuva temporal, deve tá mais difícil ainda achar o jogo. Mais um aqui passando. Opa, mano. A água tá caindo forte aqui, né? Opa! Eu vi uma transit ali passando doido, hein? Boa! Quem que é essa transitzinha? Deixa eu ver. Deixa eu dar uma olhada. Uma rabiadinha de lado. Deixa eu ver a placa. Mano, ele virou, mano, num desespero na hora que me viu. Olha, indo pro... Eita, noz! Mano, eu já tenho a mãe, hein? Eu já tenho a mãe. Ixi, tem que tá com placa na frente. Uai, como assim? Eita, noz! Agora eu não quis camuflar, não. Deu fuga. Deu fuga. Quem que é? Um beijo, um abraço. Ixi, mano, os cara tá pipocando. Tá com medo. Só vale se pegar. Os cara tá com medo. Quem que é? Quem que é esse aqui? Não, vai, eu. DVD. Sai, NPC. Ih, o DVD foi pro Todd, mano. DVD já era também. Vamos lá, hein? Vamos lá, que hoje o Academia de Polícia tá cabuloso, tio. Não, não é, coi. Rapaz. Tô demais da conta, hein? Ô, o detalhezinho da placa foi foda. Foi, o detalhe... Mas, mano, é porque tinha uma na sua frente, tá ligado? É, tinha uma na frente, literalmente. É. Então, o NPC derrubou nas placas aqui, ó. É, tinha um na frente daquele carro mesmo. Eu achei que era eu. Meu, tinha três junto. Tinha três junto e um é que só pegou um. Sério? Era eu... Essa placa é errada, eu falei... Era eu, o Diego, mas alguém na frente. Minha placa não tá errada. Era eu da frente. Era você da frente? Era eu. E eu tava atrás. É, não, fala mesmo que é bom que eu vou lembrar qual que é os carros que tava. Ah, duvido que ele vai lembrar. Ah, não vai. Eita, mano, rodovia. O trânsito vai encostar aqui na garagem agora. Seria interessante se o Ford tivesse colocado uns carros, tipo, entrando e saindo das casas, né? Às vezes entra. Às vezes tem. Entra, o carro tá fora. Tem. Nossa, eu tô meio que despercebido. Rapaz, atenção. Mano. Chamou tá... Vocês já entraram dentro do barraco, dentro do barraco, né, velho? Não, eu tô vendo um monte de gente circulando em volta de mim aqui, hein? Eu tô estacionando aqui num lugar aqui pra... Pra descansar o dedo, que meu dedo já tá doendo. Deixa eu ficar segurando a perda, Bruno. É uma BM, hein? Essa BM aqui eu nem... Eu já descarto ela porque eu sei que não tem na concessionária. Ou será que tem? Ou será que você não está sabendo das coisas direito? É, às vezes eu sei que já... Olha aí, meu irmão. Tudo bom com você aí? Documenta a habilitação aí, por gentileza. Não tem, sim. Olha, olha. Passando voado aqui, ó. Miau. É que no jogo já não tem efeito sonoro do motor, né? É, eu tenho que fazer. O que foi isso? Tô vendo uma perseguição ali, ó. Mano. Já vou até trocar de carro pra dar uma volta. Rapaz, eu vim correndo numa velocidade atrás de mim que eu falei, lasco. O que é esse camarada, gente bom aqui? Você fez isso de propósito. É claro. Você que está com esse veículo atrás de mim. Mas é claro. E tem um parado no meio da rua aqui com um corvete. Camaro. Uai. Pegado uma ré ou deu piscar alerta? Os caras estão simulando piscar alerta, meu irmão. Vocês têm noção do que é isso? É pura habilidade. É pura habilidade, né? O pior é que o meu carro faz muito barulho. É pura sem vergonha. Não, escuta. Tá andando de quê? De segunda, é? Terceira? Terceira. Tá andando de terceira? Eu tô de terceira. Eu tô andando de sexta aqui. Tá aí, faz igual o Zoya falou. Meu irmão, eu tô escutando um trem diferenciado aqui. É turbo? É o turbo do NPC. Ó, arrancou. Arrancou. Quem que é? Ixi, deu um backfire. Foi pego de novo, Diego? Não. Quem que foi? Quem que é? Quem que é? Mano, mas tá dando fuga. Como assim? Eu e o Dark. O Dark? Ô Dark, na hora que você acelerou e deu um backfire ali, quer que deu o dedinho e tremeu? Não, não. Tem que ir para fora aqui. Meu irmão, eu sou louco. O NPC também é cultura. Não vai nem falar que vai ter um cinco. Eu tô vendo uma viatura. Ai, 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 ai. Por que que o do outro ali tá acelerando mais que esse aqui? Aí eu não sei se o que acelerou é o mais ou se é o que freou aqui, tá ligado? Tinha dois minicúperes juntos, tá ligado? Um acelerou e o outro ficou parado, velho. Nossa, o melhor que tem. Aí é o melhor que tem. Eu não sei se eu correr o bicho pack e ficar o bicho cônico. Nossa, o Dark passou voado por mim. O Dark meteu um motor ali que é desacreditável. Falar que é o motor ali de novo. É, mano. Ixi, já vendei. Já vendeu esse aqui de novo. É, né? A placa. Foi pego de novo. Eu olhei a placa e vendeu. É o Diego. Eu já tenho até que é o Diego. De novo, Diego. Eu já tenho até que... O que que ele pega a placa? Hã? O que que tem na placa dele? Tem um dois pontos em vez de espaço. É. Tem dois pontinhos na placa. Eu pensei que ele ia aproveitar esse tempo pra ir trocar, tá ligado? Uai, mano. O Mini Cooper Branco que acelerou tá aqui de volta, ó. Ah, vai direto, é? Não tem seta não, é? Esse aqui não tem seta não. O farol tá queimado, tá? Hum, que delícia. Queimou as lâmpadas ali, ó. Queimou as lâmpadas. Ó, ixi, a X6 ali. Tá bêbada. A X6 tá... A X5, quer dizer. A X5 tá bêbada. A X5 embebedou o rolê, hein? Ó, os caras batendo 200 por hora na principal. É isso mesmo? Eita! Cadê a polícia? O que não tá aqui? Esse aqui eu já pesquei. Tem... É alguém aqui, esse aqui. Começou a falar. Leitequente? Leitequente? Quem que tá falando aqui, hein? Quem que é leitequente? Leitequente? É o tu, Leitequente? Não sei. Mano, é alguém, mano. É alguém. Não, com certeza é alguém, mano. Só pela avacalhada que deu. Não. Mano, o cara fez uma curva ali muito sacan... Muito na sacanagem. Mas não foi lag, será, às vezes? Não, que lag do quê? O NPC tá dando lag? E tá saindo com a rodinha pro lado? Aí, quem que é? Quem que é? Não sei. Se você olhava atrás ali, eu acho que é teu fã ainda. É teu fã? Marco, dá um autógrafo. Olha atrás ali, é teu fã, sério? Eu quero saber esse aqui, eu quero saber esse aqui. Não, sério, olha atrás, é teu fã. Não, o da frente também é meu fã. Quem que é o daqui? Então, mas eu falo, olha atrás. Eu tô no drone, eu não tô no drone, aí fica difícil de eu ver. Mas o que que tem lá? Eu não tô acreditando que eu tô vendo isso na minha frente, mano. Tá escrito o que no adesivo? É o teu adesivo. Ô, Microsoft, aí sim. O cara é fã, mano, o cara é fã do adesivo Microsoft. Aí fica difícil, aí fica difícil. Pode prender a filha inteira. Pode prender a filha inteira? Quem que é esse camarada aqui, então? Agora, agora, pronto, agora é Blitz. Ninguém passa! Ninguém passa! Quem que é? Quem que é? Tem ninguém, não. Tem ninguém. Tem uma loura, fi! Tem uma loura no volante! Não, mano. É o... Quem que é? Quem que é? Chigo, engata ré! Chigo! Eita, mano, é todo mundo que tá aqui. É quem que é que deu a rézinha aí agora? Foi o Gabriel. Gabriel, na loura do Jet. Beleza. Não, loura da PM. Na loura da BM. Eu não acredito que aconteceu isso. Essa fila aqui todinha, aqui, ó. Pode... Eu fugi da fila. Ah, mano, aí vocês estão deixando o trem mais fácil pra mim. Rapaziadinha, manos, eu vou ficando por aqui nessa cidade camuflada muito da doida. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever, beleza? E tamo junto, rapaziada. Um grande abraço pra vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. E... Falou!